Olá pessoas, aqui é Kylie Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês, isso aqui no Arquivo Anila, e galera, vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo no canal do Pedro, e é o seguinte, o Pedro anda passando por alguns problemas lá onde ele mora, tá tendo muita chuva, inclusive aqui em São Paulo também tá muito, muito, muito chuvoso, hoje teve uma tempestade e eu quase também não consigo gravar um vídeo aqui pra vocês, e o que acontece? Como tá chovendo muito lá, tá faltando muita energia e internet, a gente tá tentando gravar alguns vídeos, como vocês podem ver, tem alguns dias que o Pedro não tá conseguindo postar vídeo no canal, ficou dois dias sem ele conseguir postar, e hoje a gente tava tentando gravar e também não conseguiu, porque a internet dele caiu, e aí ele pediu pra eu gravar um vídeo pra vocês não ficarem sem vídeo, então, se você é novo no canal, saiba que isso não acontece direto, é só quando precisa mesmo, aí eu gravo um videozinho pra vocês, e pra quem não conhece o meu canal, aproveita e dá uma passadinha lá, já vou fazer um merchan aqui pelo trabalho, né, pra dar uma passadinha lá no meu canal Trago Ar, que todos os dias estou trazendo a série Vanilla também, e tô também trazendo a série moderna com o Pedro. Bom, é o seguinte, hoje nós iremos atrás do Chalicotério ou Calicotério, eu não sei como se pronuncia o nome desse mardito, só que assim, esse bicho é um tanto quanto estranho, ele é o famoso bicho toma cachaça caralho, porque pra você conseguir domar esse bicho, tem que ser na base da cerveja, então aqui nós colocamos, nós fizemos cerveja já, a gente leva seis horas pra cerveja ficar pronta, então o Pedro já deixou algumas prontas na geladeira, só que aí eu coloquei algumas coisas aqui só pra mostrar mais ou menos como é que faz, tem que ter água no potinho aqui no barril, tem que colocar as frutinhas, eu coloquei 250 de cada e coloquei tete, e eu não sei ao certo, porque quem fez a cerveja foi o Pedro, então eu só coloquei aqui pra mostrar pra vocês, porque eu fui pesquisar antes, tudo bonitinho, já peguei o Chalicotério só em vídeos que eu falo sobre as atualizações do arco, então você deixa seis horas aqui, curtindo a cervejinha com o tete, e depois ela vai pra este potinho aqui, o Water Jar, que eu também já fiz alguns, e por fim ela vira cerveja, o Pedro já deixou umas aqui prontas, eu vou pegar sete, vou deixar essas vinte aqui, caso ele queira tomar algum bicho, e leva seis horas pra ficar pronta, eu achei que era seis horas do arco, então eu fiquei seis horas aqui esperando e nada aconteceu, então deve ser seis horas na vida real, deve ser seis horas no arco, né? Eu tô aqui com o meu pteranodono, eu vou pegar o do Pedro, eu ia usar as roupas dele, só que eu esqueci, na verdade eu não sei onde ele deixou o corpo dele, enfim, né? Ah, já até sei, tá jogado por aí no meio do mapa, enfim, vamos atrás do Chalicotério ou Calicotério, eu sei que ele fica nas regiões aqui mais pra baixo, ó, eu tenho que descer, não, aqui não, é pra lá, pra lá, vamos indo direto pra lá, Bom, galera, estou chegando aqui na região do Calico ou Chalico, não sei como se pronuncia, então eu vou chamar dos dois pra vocês não ficarem brigando nos comentários. E pra quem não sabe, o Chalicotério, escutem como se fosse Calico, tá? Caso esteja errado, mas eu vou chamar de Chalico que eu acho mais bacaninha, mesmo se estiver errado. Então o Chalicotério, você toma ele no modo passivo, com a cervejinha, e o bichão farma bastante tete e frutas, deve ser pra fazer a cerveja dele. Ele dá nessa região aqui embaixo, perto da Ilha dos Herbívoros, aqui ó, você pode achar eles nesses cantos aqui, deixa eu até ver se eu estou chegando no lugar certo. É, por aqui, você encontra eles por aqui. E eu não lembro, eu acho que eles são meio agressivos, então você tem que fazer que nem um macaco, dar cerveja e sair correndo, não pode ficar grudada nele. Agora, só falta a gente achar o bichão. O único problema é que tem muita Teresinha, por tudo quanto é canto, aqui. Depois que teve essa atualização do Ark, começou a aparecer muito Teresinossauro, espalhado pelo mapa, tem tudo quanto é canto, ele parece até uma peste. Então é meio complicado a gente domar os bichinhos e tudo mais. Eu lembro também que tinha a Chalicotérium lá no gelo, só que como eu não tenho roupa de gelo, né, eu não irei por lá. Bom, galera, vou ficar procurando aqui, porque essa é a parte chata. Eu quero achar um bichinho, um level razoável, só que quanto maior o level, mais demorado, né. Tomara que a cerveja dê certo, então vou ter que buscar aquelas 20 lá em casa. Bom, galera, acabei de achar uma fêmea nível 96 aqui, só que assim, nós temos Teresinha e temos também Raptor aqui por cima. Deixa eu fazer o seguinte, como esse Raptor... E tem Carno também, vamos fazer o seguinte, vamos levar esse Raptor pra cá, pra cima. Ó, já temos um Dilo aqui, cadê o Raptor? Beleza. Ai, não, Dilo, maldito! Ô, meu Deus do céu! Odeio, Dilo, odeio você! Eu não tô enxergando é nada agora. Peraí que eu vou dar uma raidada nesse Dilo. Ah, meu Deus! Como ele conseguiu cuspir em mim no ar, cara? Cadê? Ah, você, Dilo, filha da... Vai, cospe agora! Ah, talvez ele ia acertar, né? Ô, filha da mãe, errei. Nossa, tá infestado o Dilo aqui. Olha ele tentando cuspir em mim, galera. Meu Deus! Cadê você, demônio? Morreu, o 16 já morreu. Agora esse daqui, ele é quase mortal, ó. A gente vem aqui, ó. Já dá uma rodada nele. Agora ficou faltando só o Raptor. Vem aqui. Desgranhento. Só tem que tomar cuidado também com o carne que tá aqui em cima. Vou fazer o seguinte, vamos pousar aqui. O Raptor vai vir na nossa direção, porque ele é bobão. Ele tá sangrando, que eu vi, hein? Ô, sai! Nossa, você quer brincar comigo, é? Tá, pronto. Level 16, já era. Agora, tem o Terezinha lá embaixo, só que o Terezinha acho que não vai se atrever, né? Tomara. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nosso piteiro aqui. A cela dele já tá aqui, vou deixar dentro do nosso piteirinho. Vamos descer e rezar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caramba, galera, esse bicho é muito estranho. Ele faz um barulho muito feio. Mas, Senhor, me dê força. Qualquer coisa eu corro. Beleza, ele já tá meio tonto. Bebeu. Encheu bastante. Então, acho que a gente tem que dar uns três esse daqui. Tá, vai demorar, vai demorar, vai demorar. Galera, e filha da mãe, cachaceiro. Só tem que tomar cuidado aqui. Ele é bonitinha, ela é bonitinha. Tá bom, gente, ela não é bonita, ela parece chupacaba. Vai fazer o quê? Tem que ficar de olho aqui pra ver se não vem nenhum bicho aqui. Ainda bem que aqui não é perto do pântano, cara. Eu tenho medo de passar aqui. Tá com sede, tá? Tem uma breja geladinha aqui pra você. Não, não, não. Eu tô brincando. Ai, meu Deus. Sobe no piteiro. Piteiro não faz isso comigo. Meu Deus, que piteiro desgraçado. Tá, beleza. Ela tá nervosa. Não tem importância. A gente espera ela se acalmar. Olha isso! Meteoro da paixão indo lá de baixo. Meu Deus. É porque é ruim de mira. Gente, a bicha tava nervosa. Fica aí, piteiro. Eu vou lá de novo me aventurar aqui nesse... Nesse teime dessa... Revoltada, bicha. Tentada de tepera. Calma aí. Ah, não, 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 não. Sai, bicha! Por que ela não fica com fome? Tá com sede, não? Tá uma calorzão. Cerveja gelada. Especialmente pra você de frutas. Tá mais pra uma cidra, sei lá. Alguma coisa que é cerveja. Bom, gente, eu vou ter que esperar aqui. Porque pelo jeito vai demorar isso. Ai, ela quase acertou. Só um negócio raspando do meu lado. Tomara que ela não acerte. Bom, já acalmou lá. Vou ter que esperar que ela... Ela fica com fome pra me dar a cervejinha dela. Que aí... Depois eu volto pra gente dar uma passeada com essa doida aqui. Revoltada. Pelo amor de Deus. Bom, galera. Depois de muito trabalho, finalmente consegui catar esta cretina. Foi ao todo... Deixa eu ver. Quatro, cinco, seis, três cervejas. Agora deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui, ó. No meu bichinho. Pegar aqui. Vem aqui. Vamos pôr a cela. E agora sim. E ela matou o raptor, viu, galera? Ela tava lá atrás do raptor. Ela conseguiu matar o raptor. Vamos fazer o seguinte. Botão esquerdo. Ó, ela farma. Botão direito. Ela joga pedra. Antes ela tacava merda. Agora ela tá jogando pedra. E o C... Ela dá a cabeçada. Vamos ver se ela farma bastante tete mesmo. Ó, farma muito tete. Ela não pula. Tem um Terezinha aqui preso. Mas não vamos atrás dele, não. Porque Terezinha é meio perigoso, né? Vamos ir por aqui. Vamos raidar uns bichos que estão aqui por baixo. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Por aqui não tem. A gente vai ter que descer esse caminhozinho aqui, ó. Terezinha tá preso. O que nem vai ser Terezinha? Vamos ver. Não, não é isso não, galera. Errei. Calma. 60. Não, deixa quieto. O bicho é forte. O bicho é forte. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar já 2160 de melee. De melee não. 284 de melee e 2160 de vida. Tem bastante stamina. Carrega razoavelmente o peso. Vamos colocar um pouco mais de velocidade, né? Que o bicho... Ó como ele faz. Meu Deus do céu, Fias. Tem que parar de... Gritar. Ficar com a voz toda rouca. Tá parecendo eu, ó. Vamos descer aqui, ó. Ah, tem um carno. Tem um carno. Ai, ela tá mudando. Ô meu Deus do céu. Sai, piteiro. Ô meu Deus do céu. Piteiro, fica aí. Tá me atrapalhando a minha vida. Sai. Não. Carno desgraçado. Sai. Sai do meu piteiro. Arraidar ele não. Nossa, filha da mãe. Sai. Esse bicho... Ó, damos 102 de dano, hein? Aí, matamos, matamos, matamos. O piteiro também ficou todo ferrado, mas tudo bem. É, ele não farma carne. Não tem importância não. Piteiro, fica aí. E cuidado. O bicho deu um pouquinho só de dano no piteiro. Ó, tem um raptor lá na frente. Vamos tentar fazer o seguinte. Colocar mais melee aqui nele. E mais vida. Nossa, ó. Até que upou bastante, hein? Será que... Um carne não. Um raptor? Vamos ver se eu acerto esse raptor com a pedra. Eu não sei quanto a pedra dá de dano. O macaquinho, ó. Eita! Eu só escutei o grito do macaco. Meu Deus do céu. Que bicho ruim. Dá 308. Ou seja, a pedrada dele é forte. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha isso! Caramba, esse bicho é muito forte. Isso porque nem foi level 120. Ó, temos um... Um raptor brigando com uma tartaruga aqui. Vamos atravessar e já raidar esse raptor? Raptor é muito folgado. Eles são muito rápidos. E eles acabam matando todos os bichinhos. A gente aproveita e raidar a tartaruga também. Ó, já era ele. A gente aproveita aqui, ó, e... Pum! Eita! Já era a tartaruga também. Cara, que bacana. Adorei isso daqui. Cara, tem que pegar um pra mim. Deixa eu ver. Já eu pôo mais coisa. Vamos colocar aqui mais meli. Quero colocar meli. Esse bicho tem que ser muito forte. Tá bom. O que eu fico com raiva é essas animações aqui dele, gente. Demora demais pra acabar uma animação. Ó, filme. 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 Ó, essa filme é bonitinha. Ela é rosinha. Ai, olha o raptor surgiu das cinzas. Caramba, de onde esse raptor veio já sangrando, virou um zumbi e voltou pra pegar a gente. Vamos continuar vindo por aqui. Eu vou colocar mais meli, que eu quero ver dano. Eu quero ver ele dando dano nos bichos. Vamos lá. Aqui pra frente. O único problema é essa lerdeza dele, mas tem importância. Eu acho que ele até consegue matar uma Teresinha. Não sei ao certo. Ó, aqui nós temos dois estegos. A gente aproveita e vai rodar os dois de uma vez só. Vamos ver aqui, ó. E... Não! Olha aí. Matamos o Dimorfodon. O Dimorfodon foi junto. Vem aqui, Stego, que é você mesmo. Eles não conseguem empurrar a gente? Conseguem, mais ou menos. Olha, até de longe a gente consegue acertar o Stego. Vem, Stego. Ih, o bicho tá atacando a gente aqui por... Filha da mãe. Sai daí. Como você tá assim, todo ferrado? Ah, errei. Aí, já eras. Matamos mais dois. Tá, você vai receber uma pedrada. Não! Meu Deus, o que foi isso? Ah, filha, eu consegui escapar. Deixa eu voltar aqui pro meu piteiro. Engraçado que eu upei bastante melee e ele tá dando o mesmo tanto de dano. É impressão minha. Olha na Carbonemys lá do outro lado, que elas são tanques. Aí dá pra gente ver o tanto que ele tá dando de dano. Olha a lerdeza, o bicho preguiça. Ele parece um burrinho. Eu tava olhando pra cara dele e ele parece um jumentinho. Olha aqui, ó. Ele tem cara de jumentinho, sei lá. Com a barbicha do Pedro Álvares Cabral, ó. Daqueles tempos usavam a barbicha assim. Cavanhaque do... Do... Cara da X-Men lá, o Wolverine. Ah, 328. Olha, ainda cai a pedra depois. Olha, essa daqui é forte, hein. A gente tá dando 118, eu acho que... Ué? Tá batendo mais não, fi? Ó, mais uma pedrada assim, ó. Pô! Aí, foi. Ah, foi. Level alto, não. 30 e alguma coisa. Não dá pra ver porque o negócio de gravação tá em cima. Cara, gostei desse bicho, velho. Ele é forte pra caramba. Ele é bem tanque, só que é lerdo, como eu falei pra vocês. É bom colocar um pouco de speed nele pra vocês conseguirem dar um... Eita, Dilo. Dilo foi nadar. Vai nadar, Dilo. É, olha, a água morreu. É bom vocês darem uma upada em velocidade nele, porque senão vai ficar andando lerdamente e isso meio que irrita. Ih, os irmãos dele veio... Ih, cara, me chamou a amiguinha, é? É, então vem, vem. Matei-o. Você vai ser só na patada. Eu não tô enxergando, mas vai ser só na patada. Vem. Já sou lerda. Ainda tá com esse troço aí em cima dele. Ih, olha aí esse bicho. O bicho preguiça, né? O bicho piruleta. Bom, vamos indo lá pro nosso piteiro. Eu quero levar esse bicho lá pra cima. Tô lascado. Não sei nem como eu vou fazer. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. É, novamente, quando o Pedro estiver com a Nete Melhor, ele vai voltar a trazer os vídeos normalmente pra vocês. Só tô gravando pra não deixar sem vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu? Falou! E aí